Seja muito bem-vindo, eu sou o Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Fora do Mapa Boa noite, Luciano. Meu nome é Nicolas. Eu quero contar uma experiência que eu nunca consegui esquecer. Era o ano de 1985, quando eu comecei a trabalhar como motorista em uma linha de ônibus que percorria diversas rotas entre cidades vizinhas. Meu primeiro dia de trabalho foi uma mistura de nervosismo e emoção. Os ônibus eram grandes e antigos, com aquele rugido característico do motor que ressoava nas ruas de paralelepípedos. Desde o primeiro momento, meus colegas, muito supersticiosos, começaram a me contar histórias para me assustar, especialmente sobre a rota que eu fazia bem cedo pela manhã de uma pequena cidade até a capital de outro estado vizinho. Falavam de fantasmas que apareciam no caminho e de passageiros misteriosos que subiam e desapareciam sem deixar rastro. Naqueles anos, não havia rodovias como as de hoje, apenas estradas solitárias e, às vezes, perigosas. Numa manhã chuvosa, me coube fazer a viagem habitual. Era uma daquelas tempestades intensas com trovões e relâmpagos. Eu, então, parti com poucos passageiros a bordo, apenas cerca de dez pessoas. Antes de sair, eu orei a Deus pedindo proteção, um hábito que eu adotei desde o primeiro dia buscando uma espécie de proteção em cada viagem. O caminho era familiar e, apesar da chuva, eu me sentia confiante. No entanto, conforme avançávamos, a tempestade se tornava mais intensa com as gotas batendo no parabrisas. De repente, ao chegar a uma bifurcação, algo muito estranho aconteceu. A escuridão da tempestade dificultava a visão e, de repente, eu me encontrei em uma estrada de paralelepípedos que eu não conhecia. No início, eu pensei que havia tomado um caminho errado, mas a estrada não se parecia com nada que eu já tivesse visto antes naquela rota. O cobrador, meu companheiro de viagem, visivelmente desconcertado, perguntou o que estava acontecendo. A chuva era tão intensa que eu tive que parar o ônibus. Quando olhei para o relógio para verificar a hora, eu percebi que ele havia parado de funcionar assim como o relógio do cobrador. Tentando entender onde estávamos, ele disse que iria sair para investigar. A vegetação densa cercava a estrada de pedras e batia nas janelas do ônibus. Eu abri a porta e, enquanto a chuva diminuiu um pouco, ambos percebemos que estávamos em um lugar totalmente desconhecido. Meu companheiro sugeriu voltar para tentar retornar à estrada, mas a chuva tornava a manobra quase impossível. Um dos passageiros se levantou e nos perguntou se havíamos chegado ao ponto certo, mas logo percebeu que estávamos perdidos. Seu relógio também não funcionava e estávamos em um dilema. Com a chuva diminuindo um pouco mais, eu decidi recuar lentamente até chegar a um cruzamento de estradas de paralelepípedos. A tensão no ônibus era evidente. Os poucos passageiros observavam com inquietação enquanto eu tentava manobrar no terreno escorregadio. As luzes do ônibus mal penetravam a densa névoa que se levantava do chão molhado, criando um ambiente ainda mais inquietante. À distância, entre a névoa, viamos uma pequena casa de madeira. Parecia ser a única construção no meio daquela vasta vegetação. Eu decidi parar o ônibus e caminhar até a casa, acompanhado pelo cobrador. Os passageiros apenas nos observavam, alguns com rostos palidos de medo e outros murmurando entre si. O terreno estava lamacento e eu sentia o frio incomum da temporada penetrando nos nossos ossos. Ao chegar à casa, vimos o homem idoso fumando um cigarro de palha e abanando-se com o chapéu, vestido de uma forma muito estranha com roupas de tecido muito grosso. Um sujeito de aparência bastante incomum. — Boa noite — disse eu com a voz trêmula. — Desculpe, sabe onde está a estrada? Estávamos no caminho certo, mas nos perdemos. O homem levantou a olhar lentamente e, com uma voz rúquida e pausada, nos perguntou de onde estávamos vindo. Ao mencionar o nome da cidade próxima, sua expressão ficou ainda mais intrigada. — E onde é isso? — Ele perguntou como se nunca tivesse ouvido falar daquele lugar. — Nós nos olhamos perplexos. Saímos dessa cidade há pouco tempo, eu expliquei tentando manter a calma, mas ele insistiu que não havia nenhuma cidade próxima com aquele nome, apenas outras localidades que não nos eram familiares. O homem nos olhava com curiosidade e uma certa desconfiança. — Que roupas são essas que vocês estão usando? — Ele perguntou apontando nossos uniformes da empresa de ônibus. — Eu expliquei que trabalhávamos para uma linha de ônibus, mas ele parecia não compreender. — E o que é isso? — Ele perguntou com uma genuína confusão. — Eu expliquei que eram veículos de transportes de passageiros, descrevendo-os o melhor que eu podia, mas ele não conseguia entender do que estávamos falando. — Eu disse que era uma coisa que era uma coisa que era uma coisa que era uma coisa que — mencionamos que nosso ônibus estava parado e que queríamos voltar para a estrada. — O homem nos respondeu que ali só havia mato, não estradas. — Agradecemos a sua atenção, embora nossas dúvidas só tivessem aumentado, e voltamos para o ônibus. — A chuva tinha diminuído um pouco mais, o que nos permitiu girar e voltar pelo mesmo caminho com certa dificuldade. O caminho de volta parecia interminável e eu dirigi praticamente às cegas, concentrando-o em seguir o mesmo trajeto por onde viemos, até que eu senti o volante mais firme, sinal de que havíamos retornado à estrada. — Lá um policial nos parou ao ver os galhos presos no ônibus e eu contei que tínhamos nos perdido. Sua expressão de surpresa me inquietou. Ele disse que parecia que havíamos dirigido pelo mato e mencionamos o nome do lugar onde estivemos. — Qual lugar? — Ele perguntou e em seguida nos disse. — Aqui adiante havia uma localidade com esse nome, mas isso foi há muito tempo, não mora mais ninguém lá. — Luciano, eu voltei ao ônibus e nós seguimos o nosso caminho. Foi como se eu tivesse me perdido no tempo. Até hoje eu continuo pensando nesse estranho acontecimento. Eu gostaria de saber se alguém mais já experimentou algo assim. — Uma ótima noite a todos. — O relato da minha avó. — Olá Luciano e amigos, hoje trarei a vocês um relato da minha avózinha. — Eu sei que há mais coisas estranhas nesse mundo do que possamos imaginar, e sim, eu acredito em cada palavra do que minha avó contava, porque por anos eu ouvi suas histórias, sempre relatadas da mesma forma, cheia de detalhes. — Eu vou contar exatamente da forma como ela me contou. — Filha, antigamente a gente viajava várias léguas a cavalo para ir à cidade mais próxima a fazer a feira do mês. — Pois bem, em um desses dias de fazer a feira, planejamos tudo. Eu estava recém-casada e ainda não tinha filhos. Saímos de casa pela madrugada para chegar cedo à feira. O meu marido, seu avô, disse o seguinte. — Maria, vá ao comércio e pegue todos os mantimentos necessários para o mês. Eu vou ao mercado buscar carne. Assim, eu fiz o que ele disse, e para chegar ao comércio onde comprávamos os mantimentos, tínhamos que passar por um beco. E depois desse beco, havia uma ruazinha estreita onde ficava localizado o pequeno comércio. Eu andei, entrei nesse beco, mas quando eu cheguei à rua que dava para o comércio, estava tudo muito diferente. Eu conhecia bem aquela rua, aquele local, e definitivamente aquele lugar não era o mesmo. Era uma feirinha antiga com pessoas estranhas vestindo roupas estranhas. Era um lugar sujo, úmido e escuro, como se estivesse prestes a chover. Eu parei ali, procurei o comércio onde eu ia fazer minhas compras, mas não havia comércio algum. No lugar onde deveria estar o comércio, havia uma casa velha com pessoas me olhando de forma estranha. Eu andei, andei e andei, já estava cansada e queria muito achar a saída dali. Mas parecia que eu estava perdida. Cansada e com fome, eu sentei em um pedaço de madeira que havia ali e abaixei a cabeça. Eu me perguntava como eu havia parado naquele lugar, quem eram aquelas pessoas e onde eu estava. Até que uma senhora morena bem forte, com vestes antigas, parou em minha frente e me disse Moça, você está perdida? Eu respondi que sim, que eu havia me separado do meu esposo para ir fazer compras, mas eu acabei me perdendo e eu não sabia onde estava. Ela então perguntou se eu não queria ir para a casa dela, pois já estava ficando tarde e era perigoso ficar ali sozinha. Eu agradeci e respondi que sim. Ela atravessou a rua, juntou algumas coisas que estavam em um saco no chão, parecendo vender peixes, carne ou algo do tipo. Tudo estava exposto em um saco estendido no chão. Ela foi andando e eu a segui. Todos me olhavam com cara de espanto como se eu fosse uma criatura de outro mundo. Nós chegamos à casa dessa senhora e ela me serviu uma sopa e um copo de café. Eu comi e agradeci, então ela disse Eu vou colocar uma rede aqui na sala para você descansar. Pela manhã eu vou te levar para encontrar o seu esposo. Mas por favor, não abra a porta por nada nesse mundo. Se baterem, se chamarem você, não abra. O meu marido já vai chegar. Deite nessa rede e durma. Eu fiz o que ela mandou. Minutos depois, um homem grande e forte entrou na sala. Ele chegou perto da rede e disse Ela não deveria estar aqui, porque você a trouxe para nossa casa. A mulher respondeu Eu não poderia deixá-la lá fora. Ela nem sabe onde está. Pela manhã eu irei levá-la para a saída. Então eles começaram a discutir em uma língua que eu não entendia. Eu estava com medo, apavorada, mas não havia muito o que fazer naquele momento. Só me restava dormir e rezar para que logo amanhecesse. Eu acordei no dia seguinte com aquela senhora batendo na rede, pedindo para que eu levantasse, pois ela iria me levar à saída daquele local. Andamos um bom bocado até que chegamos a um beco escuro e úmido. Então ela disse Vá por aqui. Eu agradeci e segui pelo caminho que ela me indicou. Então eu cheguei à rua onde eu havia me separado do meu marido. Tudo estava igual. Parecia que as horas não haviam se passado. Sendo que eu passei um dia e uma noite perdida. Eu encontrei meu marido que logo me perguntou Maria, você não fez as compras? E então eu contei o que havia acontecido. Mas ele disse que era impossível, pois se passaram apenas alguns minutos desde que ele me deixou ali e foi ao mercado. Mas aquilo era impossível. Eu sei o que eu vivi. Eu sei o que aconteceu. Eu não estava ficando louca. Eu fui à casa daquela senhora. Tomei sopa. Bebi café. Dormi naquela casa escura. Andei em ruas desconhecidas. E eu sei que tudo aquilo foi real. Luciane e amigos, esse é apenas um dos muitos relatos que eu ouvi da minha avó. Brevemente eu trarei mais. Muito obrigado pela atenção de todos. Mulher Misteriosa Olá, meu nome é Sérgio. E eu sou nascido e criado em uma pequena cidade do estado de Alagoas, que fica relativamente perto da capital, Maceió. Eu sou um novo seguidor do seu canal e eu adoro ouvi-lo todas as noites enquanto estou sozinho e com a luz apagada. Hoje eu quero compartilhar algo que me aconteceu há alguns anos. Desde muito jovem, eu sempre critiquei os homens que iam a cabarés e pagavam por companhia. Eu me refiro, claro, àqueles lugares onde há garotas que fazem programas. Eu zombava deles e eu dizia para mim mesmo. Com tanta mulher no mundo, como um cara pode pagar para se deitar com uma mulher? Os anos de escola passaram e eu me formei. Eu me lembro muito bem daquele dia. Antes da formatura, minha avó me deu um dinheiro para que eu gastasse como quisesse, mas disse que deveria ser um segredo entre nós. Eu nunca tinha tido uma quantia daquela em mãos de uma só vez. Isso aconteceu quando eu tinha 20 anos, em 2005. Depois da formatura, com comida, risos e abraços, não houve uma festa com os meus colegas de escola. Todos foram celebrar com suas famílias. Eu, com vontade de beber e me sentindo feliz naquele dia, saí do auditório da escola com a minha toga e os meus documentos nas mãos. Minha família não pôde me acompanhar, pois somos uma família de comerciantes. Minha mãe tinha que cuidar do negócio e meus irmãos já eram todos casados. Eu sou o mais jovem de cinco irmãos. Naquela tarde, eu decidi explorar o centro da cidade. Eu peguei um ônibus e fui para lá. Ao descer, uma ideia começou a rondar a minha cabeça. Eu sou maior de idade, tenho 20 anos e um bom dinheiro no bolso. Por que eu não tomo algumas cervejas perto da praia? Eu disse a mim mesmo que se ficasse bêbado, eu poderia voltar para casa sem problemas, pois ainda estava cedo. Com essa ideia em mente, eu fui procurar um lugar para beber. Quando cheguei, eu vi um lugar com várias garotas dançando e chamando os clientes que passavam. Era sábado à noite por volta das sete horas e eu pensei, que mal vai fazer sentar e tomar uma cervejinha. Eu decidi entrar, mas dois caras me pararam e perguntaram a minha idade e pediram para ver a minha identidade. Eu mostrei e eles me deixaram entrar. Dentro, o lugar era muito escuro, mas aos poucos os meus olhos se acostumaram. Um garçom se aproximou e perguntou o que eu queria beber. Eu pedi uma cerveja e ele me perguntou se eu queria saber mais sobre o show. Ele explicou tudo e depois de três cervejas, eu vi uma garota da qual eu gostei muito. Ela era muito bonita e tinha mais ou menos a minha idade. Eu a chamei para sair e passamos por momentos inesquecíveis. Eu gostei muito de como foi a noite, mas gastei todo o dinheiro que a minha avó havia me dado. No dia seguinte, eu não conseguia parar de pensar naquele lugar e naquela garota, mas eu não tinha dinheiro para voltar. Então, nos dias seguintes, eu pedi um trabalho ao meu irmão mais velho que tinha um negócio muito próspero e que dava bons lucros. Ele me deu o trabalho e depois de um mês de esforço, eu consegui economizar mais dinheiro. Então eu voltei ao bar onde eu havia conhecido aquela garota. Passamos outra noite cheia de muita paixão. Aquilo era algo novo para mim, algo que eu nunca tinha experimentado e que eu tanto criticava. Dois anos se passaram e eu me tornei um cliente fiel, indo pelo menos uma vez por mês devido ao meu baixo ganho. Então, quando eu menos esperava, um dia o meu irmão e a minha mãe me surpreenderam. Temos boas notícias para você, disse a minha mãe. Seu irmão decidiu se mudar para os Estados Unidos com a esposa e os filhos e decidiu te passar o negócio. A partir de hoje você será o dono e terá que administrá-lo. Eu fiquei chocado. Eu não queria que meu irmão nos deixasse, mas finalmente ele foi. Minha mãe me deu uma quantia em dinheiro como parte da minha herança e me disse. Esse dinheiro é para você dar entrada em uma caminhonete nova e poder trabalhar no seu novo negócio. Você é jovem e é hora de seguir em frente pelas suas próprias pernas. E assim foi. Eu trabalhei duro e coloquei todo o meu empenho no negócio, pois eu sabia muito bem como ele funcionava. Eu vi meus lucros aumentarem, já que o que meu irmão me pagava quinzenalmente eu comecei a ganhar em um só dia. Eu sempre andava com a minha carteira cheia de dinheiro e com a minha caminhonete nova eu me sentia muito bem, apesar de ser muito jovem com apenas 22 anos. Aquele cabaré então se tornou um vício para mim e eu parei de ir uma vez por mês para ir uma vez por semana. Os anos passaram e eu conheci todos os bares da região e de outras zonas também. Nessa época minha popularidade me precedia e os garções sempre disputavam para me atender nos bares onde eu ia, pois eu costumava deixar boas gorjetas. Eu conheci muitas garotas nesse ambiente e a minha vida se tornou uma história emocionante. No entanto, há alguns anos atrás, quando eu tinha 36 anos, eu tive uma experiência inesquecível. Eu me lembro que naquela noite, já um pouco bêbado, eu saí de um bar e fui para outro. Quando eu cheguei já era de madrugada, por volta das três da manhã. Quase não havia mais garotas, mas de repente uma muito bonita, magra e loira se sentou ao meu lado com um sorriso encantador e me perguntou se eu queria que ela me acompanhasse. Eu fiquei surpreso com a sua beleza e rapidamente aceitei. Começamos a conversar e eu perguntei se ela era nova no ambiente, pois eu nunca a tinha visto antes. Ela não disse nada, apenas sorriu e me deu um beijo e um abraço. Quando terminou sua bebida, ela sussurrou no meu ouvido que deveríamos ir para outro lugar onde poderíamos ficar mais à vontade. Eu paguei a conta o mais rápido que eu pude, saí do bar com ela e fomos para um hotel. O que tinha que acontecer, aconteceu e dormimos por um tempo. Às onze da manhã o telefone do hotel tocou e nos disseram que só nos restava uma hora para desocupar o quarto. Tomamos um banho e saímos do local. Eu disse a ela que íamos comer algo e que eu a levaria para casa, mas ela disse que só queria que eu a deixasse em um ponto de ônibus perto da casa de sua mãe. Eu fiquei pensando que talvez ela não quisesse que eu soubesse onde ela morava e eu aceitei. Eu a deixei no ponto de ônibus e, justo quando ela estava para descer, me deu um grande beijo e disse Obrigada por tudo, eu me diverti muito. Ela pediu para tirarmos uma foto e, claro, eu concordei com prazer, pegando meu celular para capturar o momento. Quando ela desceu, eu disse, eu vou te procurar lá no bar daqui a alguns dias. Ela acenou com a cabeça sorrindo e se afastou. Uma semana depois eu voltei ao bar, dessa vez mais cedo e totalmente sóbrio. Eu me sentei, pedi uma cerveja e perguntei ao garçom. Amigo, o que aconteceu com a garota com quem eu estava da última vez? Ele perguntou de que garota eu estava falando e eu expliquei. A loira bonita que se sentou comigo de madrugada, a que saiu daqui comigo. Como expressão confusa, ele respondeu. Cara, você chegou aqui sozinho, tomou uma cerveja. Nós já estávamos para fechar. Aí você terminou sua cerveja e foi embora. Surpreso, eu disse. Não diga besteiras, eu estava com uma garota e ela saiu comigo. O que provocou um debate. O dono do bar, preocupado com a situação, me levou para o escritório e me mostrou os vídeos da câmera de vigilância daquela noite. Ao ver as imagens, eu pude ver que eu cheguei ao local sozinho, cambaleando de bêbado. Eu me sentei e pedi uma cerveja. Em alguns segundos, parecia que eu estava conversando sozinho, gesticulando com as mãos e como se estivesse abraçado alguém. Mas no vídeo, não havia ninguém. Apenas eu. O dono do bar e os garçons não acreditavam no que viam. De repente, eu me levantei, paguei a conta e fui embora. Isso foi tudo. Luciano, eu estava com o sangue gelado. Então eu me lembrei da foto e peguei o meu celular para procurá-la e mostrei aos garçons e ao dono. Eles ficaram chocados, me perguntando. Você não a conhece de outro lugar? Eu respondi. Eu nunca a vi antes. Nós passamos a noite em um hotel e tomamos café da manhã juntos. Me digam o que aconteceu com ela. O garçom e o dono me contaram a história dessa garota. Ela trabalhava naquele bar há dois anos. Uma madrugada, ela saiu por volta das cinco da manhã para ver sua mãe doente, mas nunca voltou. Pensaram que talvez ela não quisesse mais trabalhar lá, mas três meses depois souberam de uma notícia aterradora. Ela havia sido assassinada no ônibus que pegou naquela madrugada. Parece que ela foi vítima de um assalto, pois ela carregava o dinheiro que ela via ganho naquela noite e que usaria para comprar remédios para sua mãe. Segundo eles me disseram, ela se recusou a entregar o dinheiro e por isso foi morta. Eles souberam disso por uma de suas primas que também trabalhava naquele mesmo bar. Mas o mais inexplicável foi a foto que eu tinha mostrando a vítima com as mesmas roupas com que saiu naquela madrugada. Naquele momento eu não consegui sair do bar. Eu não sei se eu estava assustado ou o que acontecia comigo, mas eu sentia como se eu estivesse enlouquecendo. Luciano, eu parei de frequentar aqueles bares por alguns meses, mas eu não conseguia parar de pensar nela. Eu me perguntava com quem eu estive naquela noite no hotel e com quem eu tomei café da manhã. Eu tentei, mas desde então nunca mais eu voltei a entrar naqueles bares. Eu passei o meu negócio para outro irmão e me mudei para outra cidade bem longe. Hoje eu trabalho com outra coisa, não tenho carro e não frequento bares, mas eu ainda tenho a lembrança dela muito presente. Muito obrigado a todos pela atenção. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O quarto assombrado Minha história começa no dia 15 de outubro do ano passado, quando eu e minha namorada decidimos ir a uma festa conhecida no centro da cidade do Rio de Janeiro, acompanhados pela irmã da minha namorada e o seu cunhado. Optamos por passar a noite na casa dele e a primeira coisa que fizemos foi chegar a essa casa mais cedo para ficar um tempo lá e nos prepararmos para ir à feira. No entanto, desde o momento em que entramos na casa eu sentia uma estranha sensação de peso e de repente pelo canto do olho eu vi uma figura negra bastante alta que no momento em que eu virei para ver já não estava mais lá. Eu pensei que era só a minha imaginação e decidi não me preocupar. Eventualmente saímos para a feira e ficamos lá por várias horas. Nos divertimos bastante, mas nos cansamos muito. Depois de voltar da feira por volta das 2 da manhã, já estávamos em casa e decidimos em que quarto cada um dormiria. Eu optei por dormir sozinho para não incomodar minha namorada enquanto ela dormia. Eu disse que ficaria em um certo quarto da casa, mas o cunhado da minha namorada me disse para ter cuidado no quarto em que eu dormiria, já que ele sempre sentia que alguém o observava nas noites em que ele dormia lá. Eu disse que ele estava tentando me assustar e realmente eu queria acreditar que era isso. Sem me importar com seu aviso, eu fui dormir lá. Luciano, às 4 da manhã, como você já deve estar imaginando, eu acordei agitado sentindo que alguém me observava. Eu descobri rapidamente que eu não conseguia me mexer. Era a primeira vez que eu tinha uma paralisia do sono, então a ansiedade e o medo aumentaram ainda mais. Eu percebi que a porta estava entreaberta, apesar de eu ter trancado antes de dormir. Então, pelo canto do olho, eu vi como a mesma figura negra e alta que eu havia visto quando entrei na casa se aproximava de mim. Ela não parecia dar passos, apenas deslizava no ar. Finalmente eu consegui me mover antes que aquela coisa chegasse a mim. Assim que eu me levantei, eu dei um grito e senti um peso ainda pior do que quando entramos na casa pela primeira vez. A sombra já não estava mais lá. Eu estava bastante alterado e a irmã da minha namorada me ouviu e veio ao meu quarto. Eu contei a ela tudo o que havia acontecido e ela me disse que por isso não era uma boa ideia dormir sozinho naquele quarto. Na manhã seguinte eu decidi contar a todos o que havia acontecido e eu disse que não voltaria a ficar naquele quarto nunca mais. Essa foi uma experiência realmente aterrorizante e até hoje eu sinto calafrios só de me lembrar. Luciano, muito obrigado por ler a minha história e uma ótima noite a todos. Tchau, tchau, tchau.